Uma obra que se arrasta há quase seis anos. Iniciada em 2009, a reforma do prédio sede do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, deveria ser entregue em dez meses, mas por vários motivos o prédio ainda está em fase de construção. Essa obra foi idealizada em 2009, tivemos problema com a construtora, foi rescindido o contrato, foi necessário refazer projetos e uma nova licitação no ano de 2012. Assinamos o contrato em dezembro de 2012, iniciou a obra em janeiro de 2013 e aí veio o embargo da prefeitura em novembro do mesmo ano, 2013, que realmente impactou o ritmo da obra nessa paralisação. A última paralisação aconteceu em novembro de 2013, quando a prefeitura de Porto Velho embargou a obra por falta de licenciamento. Todo o processo para ser resolvido demorou mais de sete meses. Os trabalhos somente foram retomados em junho de 2014. Foi um trabalho árduo que nós enfrentamos junto a todas as secretarias municipais para conseguir esse licenciamento. E não conseguimos abreviar, de certa forma, até com muita boa vontade, a prefeitura em junho expediu o licenciamento provisório e em final, em meados de agosto, nós já recebemos o licenciamento definitivo. O novo prédio será moderno e com acessibilidade, oferecendo mais conforto aos usuários, com cerca de 500 atendimentos diariamente. Bom, a obra é reforma e ampliação. A ampliação é internamente que ela criou alguns acessos entre os departamentos, vamos dizer assim, a parte física que existia dentro do imóvel. Então, é uma pequena ampliação. Por exemplo, uma caixa d'água que era na parte superior do teto, ela passou para a parte de fora do prédio. Então, tudo isso é para uma funcionalidade melhor do próprio edifício. E também a questão de imobiliário, climatização, respeitando as regras do Ministério do Trabalho e Emprego e outras definições quanto à acessibilidade também, que essa reforma ela traz como forma de adaptação. De acordo com a diretora executiva do INSS, 30% da obra está concluída e ainda este ano será entregue. Nós estimamos que ela vai ser conclusa e entregue em agosto deste ano, 2015, já sem nenhum mais fator a impactar negativamente aí nesse processo. Hoje, os serviços estão sendo realizados num prédio alugado e outros são prestados num prédio situado na Avenida Rio Madeira.